Olá crianças, família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirian Telles e hoje eu vou dar sequência no lição de casa para as crianças do primeiro ano. Eu trouxe duas atividades, uma de língua portuguesa e outra de matemática. Vou começar com língua portuguesa. Hoje, novamente a gente vai trabalhar a leitura de um conto. E olha que legal, aqui é a história dos três porquinhos. Lá no link vocês vão encontrar essa história numa página só, com as páginas pequenininhas. Você pode imprimir e fazer um livrinho pequenininho. Eu ampliei e fiz um livro grande porque a gente trabalha com mais crianças, geralmente, né? Então olha só, tem um espacinho pra vocês colocarem as páginas. Uma, duas, três, quatro. São quatro páginas. E, paralelo a isso, tem também um link de um vídeo da história dos três porquinhos. Então vocês vão assistir a história, vão assistir o vídeo, vão ler a história, leiam pra criança e depois vocês vão pra algumas atividades. Tem várias atividades sobre a história, né? Inclusive cruzadinhas, nome dos personagens, algumas falas dos personagens pra vocês adivinharem quem é o personagem. Tá bem interessante, tá? E também tem algumas dicas de outros contos pra vocês aumentarem aí o repertório das histórias, né? Repertório dos contos. Olha só, lá tem o link, vocês vão clicar, é um vídeo, né? Da história. O príncipe, desculpa, o príncipe, sapo, rapunzel, a branca de neve, cinderela, chapéuzinho vermelho, tá? E por isso eu trouxe aqui, ó, o lobo mau. Ele tá na história da chapéuzinho vermelho, ele tá aqui na história dos três porquinhos e é um personagem bem forte, é um personagem que as crianças adoram. Inclusive eu adoro o lobo mau. Então quando você fala pra ela, ah, tem o lobo mau na história, ela já se interessa bastante, tá? Então façam a leitura da história, façam as atividades, né, que se encontram lá no link. E eu trouxe uma delas pra vocês terem uma ideia mais ou menos. Olha que legal, essa daqui são as três casinhas e os materiais das casinhas que os porquinhos fizeram. Então você vai pegar, olha, tijolo. Qual delas você acha que é feita de tijolo, né? Você pode colar ou simplesmente colocar pra você brincar e brincar outras vezes também com seus parentes, tá? Com seus pais. Agora vamos pra atividade de matemática. Hoje a gente vai fazer observação do calendário. Olha aqui, ó, calendário, tá? Pra que as crianças reconheçam e relacionem os dias da semana, as semanas, né? o mês e o ano, tá? Pra isso, no caderno de atividades, vocês vão encontrar algumas atividades aqui relacionadas a este mês. Olha que interessante, pra criança poder observar. Então ela observa e você faz as perguntas. De que ano e mês é esse calendário? Então ela vai ver aqui, que é de outubro de 2020. Em qual dia da semana começa esse mês? Porque aqui cada mês começa num dia da semana diferente. Gente, esse aqui ela vai observar que é, ó, começa com o dia 1, o número 1 e é quinta-feira, tá? Mas você faz ela responder e vai anotando no caderno. Quantas sextas-feiras teremos esse mês? Aqui, ó, tá aqui. Sexta-feira. 1, 2, 3, 4, 5. Cinco sextas-feiras este mês. E outra pergunta, quais datas? Aqui aparece uma data, dia 15. O que significa essa data? O que é comemorado? Que é o dia dos professores. E aqui também tem o dia das crianças. Vocês vão dar uma pesquisada lá, vocês vão descobrir algumas datas importantes aqui, tá? E também tem o mês de novembro lá no link pra pintar alguns dias. O domingo, por exemplo, pra relacionar um dia depois, antes, né? Deem uma olhadinha lá que tem várias atividades bem legais. Essas são as sugestões da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades em casa, fotografeem, mandem pros professores, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.